No dia da floresta, alunos da Escola Municipal São João, no bairro Redenção, na Zona Oeste de Manaus, receberam uma ação em alusão ao dia da floresta e também ao dia da água, que é amanhã. Nós temos uma reportagem com os detalhes a seguir, veja só. No dia da floresta, alunos da Escola Municipal São João receberam a visita ilustre do gigante, uma representação do Igarapé da região que corta a Zona Oeste de Manaus. Todo mundo ficou animado. O Arivelton Marical é servidor do Instituto de Proteção da Amazônia. Em ações de educação ambiental, ele se veste de um personagem, uma maneira lúdica para chegar até as crianças. Querendo resgatar novamente o nosso Igarapé do gigante, que corta vários bairros aqui de Manaus. E assim, esse clamor que nós fazemos para as pessoas não jogarem os seus resíduos, os seus lixos no Igarapé. A ideia é sensibilizar toda a criançada, toda a população circunvizinha do Igarapé, até mais essa sensibilização ambiental para que cuidamos mais do Igarapé do gigante. Na sala de aula, meninos e meninas foram desafiados a fazer um desenho sobre a situação do Igarapé do gigante. O Enzo desenhou um lugar limpo, cheio de árvores. Realidade que ele gostaria. Tem uma água limpa, como o Igarapé era assim. Então, mas não desenho assim por causa que o Igarapé está muito sujo, mas eu desenhei ele limpo. Porque é como você gostaria de ver. Sim. Já a Isabelle desenhou o Igarapé na atual condição, poluído. O significado é porque ele está muito sujo e também cheio de lixo. Aí eu representei as moradias, o lixo que estão todos sujos e um peixinho morto aqui. Além da oficina de desenhos, o Ipaã também vai oferecer uma oficina de reaproveitamento de resíduos. Com esses materiais que acabam sendo descartados de forma incorreta. Noze Igarapés. E detalhe, a maioria é reciclável. Aqui a gente tem uma casinha de passarinho, feita com uma capa de DVD, embalagens plásticas. Aqui a gente consegue ver a tampa de uma embalagem de pote de sorvete. Mais à frente, um carrinho feito com um reaproveitamento de pote de manteiga, garrafa de iogurte. E mais à frente, um aviãozinho também, utilizando plásticos, rolos de papel e até aquele bico que a gente conhece na embalagem de detergente. Tudo isso acabou se transformando em brinquedos para a garotada. A programação não para por aí. Técnicos do Ipaã também visitaram um trecho do Igarapé do Gigante no bairro Redenção. Pela tarde, alunos de escolas públicas da Zona Oeste vão fazer o plantio de algumas mudas, às margens do Igarapé. De extrema importância esse conhecimento dos nossos alunos, que irão passar para os pais. Nós temos diversos problemas. Nossos alunos, eles fazem parte também, moram aqui no local. E eu acredito que com isso, esse esclarecimento para os nossos alunos vai melhorar ainda mais. Nós acabamos de passar nos Igarapés, vimos como está, já mostramos para os nossos alunos e tenho certeza que eles irão passar para os pais. Quem quiser, só não pode jogar lixo no Igarapé.